Salve, salve galera, aqui é o Guetta trazendo mais um vídeo aí pra vocês. Hoje eu tô aqui com o Microsoft fazendo a intro do canal dele, roubando aí o tempo dele falar. É isso, galera, já para tudo que você tá fazendo, te inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like pesadão aí, porque hoje nós estamos aqui com meus amigos Get Always Drive-se. Isso aí, moleque, hoje o Racha vai ser como? Naquele modelo, eu tô com o meu Golf aqui, o Golf MK7, a gente fez umas gambiarra nele aqui pra ele poder ficar parecendo um pouco com o Golf TSI, né, por exemplo. Com o seu Golf, né? É, com o Golf que eu tenho, a gente colocou tração dianteira nele, né, que ele era tração nas quatro, que esse aqui é o Golf R, e a gente colocou o motor 1.6 turbo, não tem o motor 1.4 turbo, né, mas a gente colocou 1.6 que aí já é um pouco mais próximo, né, e tal, e pra gente poder fazer esses rachos aqui, tipo, meio que simulando ele, né? E o Maicon tá com o Golfão aí, né? Fala aí, Maicon. É, eu tô com o Golfão aqui, mano, o R32, porque a gente não tem a versão brasileira, tá ligado? O Golfão VR6, né, porque esse aqui tem o motor VR6, não podia trocar, eu não consegui trocar por um quatro cilindros, que é o que a gente tem aqui no Brasil, mas eu dei uma chochada nele e coloquei ele também, o diferencial 4x4, né, como ele já é 4x4, eu coloquei ele centralizado, equilíbrio mais pra dianteira, né, Guetta? Mais pra dianteira. É, aí ficou, tipo, meio que vai ficar mais uma simulação aí, né, do Golf Sapão GTI contra um Golf TSI 1.4, tá ligado? A gente vai ver como é que vai ficar aí, vai ver, tipo, como é que vai ser, e a ideia dessa série é a gente tentar achar um carro, né, que dá pau no meu Golf, né, mano? É, tipo assim, é um teste, é um teste extremo a gente vai fazer, entendeu, galera? É, a gente vai usar vários carros, vão ter vários episódios aí da série, vai sair vídeos tanto no meu canal quanto no do Microsoft, e é isso aí, mano. É, tipo assim, primeiro episódio vai ser o Golfão aqui pesado, a gente tentando, é, o Golf Sapão aqui contra o Golf do Guetta, assim que a gente acabar o do Guetta, a gente vai pegar um do outro youtuber e continuar também essa série aí de testes extremos, ou não é, Guetta? Daquele jeito, né? É isso aí, vamos que vamos, então. Então, pra estrear, vamos começar no quarto de milha, né? Aham, vai na frente aí que eu não sei onde é nada aqui nesse ponto, mano. Eita, nóis! Eu sei, eu mais ou menos, tá ligado? Mas eu não tô lembrado muito bem, não, entendeu? Aham, o ronco desse BR6, ele é diferenciado, viu, Guetta? Mano, aqui tá com um ronquinho de escape direto esquisito, velho. De escape direto. É, eu fico aqui do lado ou como é que é? Vamos fazer o oficial mesmo ou você quer ir pelas luzinhas? Vamos fazer o oficial aqui, como é que faz? Vamos, vou pegar o oficial ali, vou pegar o oficial, pera aí. Pera aí, galera, vamos lá. Vou seguir tu aqui, vai. Vem, chega aí. Mano, ficou muito parecido aqui com o meu Golf, velho, na moral, ficou muito igual, velho. Não, lembrando que você já soltou o vídeo que você tá com a ST37. Ainda não, né, mano? Mas ainda nem coloquei o carro. Porque eu acho que ficou em easter egg aí pra essa galera aí. É, essa roda que tá no Golf aqui vai ser a roda que eu vou colocar no meu, no meu Golf real. Eu já tenho a roda e tal, né? Eu tô falando aqui só no canal do Michael, no meu canal nem vou falar nada não. Só a galera que acompanha o Michael aqui que vai ficar sabendo. A galera que veio do meu canal pro do Michael que vai ficar sabendo aí da novidade. Da novidade. Galera, ele tá com as rodas novas, TE37s, rodam pesado. Voltando só a terminar o espaçador lá. É porque tá de noite, né, Guetta? É porque tá de noite. Eu acho que a galera não percebeu aqui. Aceita aí, aceita aí o arrancado. Eu acho que a galera não percebeu. Mas as rodas do Golf dele tá diferente, tá diferente. Agora tá de dia, né? Vamos lá. E aí, galera? Faça suas apostas, vai dar o quê? Ó, eita. O do Guetta tá A750, o daqui tá B630. É, o meu tá com pneu original, tudo original. Aqui também. Motou no mínimo, tá ligado? Tudo bem... Tudo originalzão, mano. Tração dianteira. Carro são todos originais. Tração dianteira. Bora. Bora ver, bora ver, bora ver. E a arrancada. Arrancada deu nóis. Mas não vai mais não, velho. Vixe, maria. Mas é pau demais, rapaz. O que é isso? Mal pau. Não é impossível, velho. Rapaz, será que anda assim na frente do GTI, mano? Na vida real, velho? Do GTI? É. Não sei, viu, mano? Tinha que dar uma olhada, hein? Mas olha, mano, foi um... Vai ser bem que esse B6 é aspirado, né? Você deixou ele no mínimo aí. É, não sei. Eu deixei ele aspirado. Ele não tá o... Não é o R32, né? É a versão BR. É a versão BR com atração dianteira. Mas tá com botão R32, né? Então eu acho que, né? Não sei. É, sacou o B6, né, mano? Você viu que na arrancada eu saí melhor, mas você conseguiu ir embora, tá ligado? Você conseguiu ir embora. Será que de final também dá a mesma coisa? Rapaz, eu não sei. Mas eu vou te falar, eu acho que dá pra dar uma apertada no parafuso aí, né? Meter um pouco de pressão aí, botar um comandinho, alguma coisa assim, só pra andar mais junto. Deixa eu dar uma apertada no parafuso aqui pra gente ver. Apertar no parafuso não é a expressão certa pra usar, porque o carro não é turbo, né? O teu aí tá aspirado, mas enfim. É. Troca o comando de válvula dele aí. Bora ver como é que fica. É sozinho. Não sei cantar de válvula. Ai, de que jeito? Eu não sei, não sei, não sei pra onde for. Muito claramente eu me lembro que estou. Eu não vou achar que na zona sul... Eu bebi demais! Tomar cuidado, porque vai dar copyright aí essas músicas. Vai dar copyright, não vai? Show. Coloquei aqui um kit de transmissão pra dar um legozinho. Mexi nos filtros, tá ligado? Eita, porra. Mexi nos filtros, coloquei uns filtros mais esportivos, pai e bola, tá ligado? Bora tocar pra lá? Você ainda lembra? Não, né? Bora, bora. Não, eu vou te seguir aqui. Dependendo, a gente fica perdido no meio do caminho aí. Vamos embora. Bom que tá amanhecendo, né? O Rasha vai ficar de dia, vai ficar melhor ainda, tá ligado? Volta, espera. E esse clima amanhecendo do Fozla é legal demais, né, cara? Ah, certo. Oh, 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 Gerson. Esses dias eu fiz um vídeo indo na montanha mais alta do Fozla Horizon 4. Se você não assistiu, mano, compensa assistir, tá ligado? Véi, é tão lindo, mano, de lá de cima. Tão lindo. Você vê até esses balão aqui. É muito lindo, muito lindo, velho. Que isso? Topo demais, mano. Eu fico uma meia hora, mano, olhando assim. Falei, velho, não tem base nisso. Como é que o pessoal... É um ser humano que fez isso aqui, velho. Que é ligado, né? Ah, fomos vários, na verdade. É, é. Eu só acho que não conseguia, não. Não, é ou ser humano, né, no caso. O ser humano, não. Agora, me dá raiva aqui. Você vê muito Fox na rua e não tem Fox pra dirigir, né, velho. Pra dirigir. Opa! Ô, mano. Que que foi isso aí? O quê? Não, nada não. Você não bateu, não? Olha só o carro um pouquinho, né? Olha o retrovisor aqui. Eu falei, what? O que aconteceu? Ó, vira direitinho, direitinho, direitinho aqui, ó. Fechou. Só no... Passando cruzar a mesa. Só no passeio aqui, só no passeio. O Micron jogou como? De lado no cavalo de cima. É, de lado, dianteiro, tá ligado? De lado, né, dianteiro. Não sei, é o power slide. A gente vai dar muito tempo. Não sei o que é não. Vamos embora. É só ir embora. Vou dar uma esquentadinha. Bora dar uma esquentadinha. Bora, é? Eu coloquei um filtrozinho esportivo. Eita, peraí, peraí. É, rapaz. Vou passear. Peraí, não. É que eu vim aqui só ver como é que tava a água do rio aqui. Se eu tava... Tá potável, entendeu? É, mano. Eu tô que ando na contramão aqui, achando que eu tô no Brasil, né? Mas, enfim. Pô, nem fala, mano. Nesse dia eu entrei no Forza Horizon 1 ali. Que chega que eu tava dando saudade. O que que é uma pista normal, mano? É, dois Forzas seguidos com a pista invertida, né, mano? Invertida, mano. Nossa, é sacanagem. Mano, nós já estamos chegando. Pode dar uma esquentada, hein? Rapaz, o filtrozinho esportivo aqui ficou bom, hein? O moleque tá puxando o golfeinho, tô com medo agora. Tá puxando, rapaz. Botei um filtrozinho. Galera, não mexi muito. Só mexi o kit. Só dei uma alongada no kit de transmissão. Coloquei um kit de transmissão mais top. Não mexi na relação, entendeu? Só dei um kit de transmissão. Coloquei um kit de transmissão e um skuto esportivo. Aham, sim. Nem o comando que eu falei pra ele botar, ele botou. Mas, enfim, se tivesse botado o comando, eu acho que ia ficar muito mais bravo, velho. Comando de válvula? Comando é escroto, velho. Tá falando do comando de válvula? É, se você quer mudar o motor do seu carro, troca o comando de válvula, velho. Ah, pô. Eu podia ter feito isso aí, então, hein? Mas tá, no próximo episódio a gente faz. Bora ver, bora ver. Não, pelo que você acelerou aí, eu vi que tá puxando, mano. Tá legal. Ele tá mais espertinho, tá mais espertinho. Tá. É daqui mesmo? É. Alinha aí que eu tô sem ré. Tá sem ré? Eu tô sem ré. O câmbio aqui quebrou a ré, mano. Eu, pra mim, eu tô alinhado. Pra você, eu tô alinhado aí. Deixa eu ver. Tá alinhadíssimo, mano. Ótimo. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. 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 Depois que os... Depois que os três belos carros saírem. Os três belos carros saírem, nós vamos, hein? Eu fiquei lisonjeado aqui. Meu carro tá descendo aqui. Mas tá rebobando. Certinho, hein? É, moleque. Caraca, meu irmão. Ó, o que que é um filtro, hein, mano? Mano, bota um filtro no meu também, rapaz. Vai, no próximo. Tá como aí? Tá vindo? Tá vindo. Pera aí, cara. Que a gente tá servindo aí, mano. A rét é grande. Vai saber se o que é o final, né? Rapaz, a Nabenga foi servida agora. 250. 240. Meu irmão, o que que você botou nesse filtro aí, hein? Nada. 254. Eu botei o último. Tô buscando. Tô buscando. Tô buscando. Tô buscando. Tô buscando. 254. Mas é porque ele não tá indo mais, velho. Porque tá com 7 mil. Cortou a relação? Não, não cortou, não. É 7 mil o giro, quinta, tá ligado? Tô buscando. Tô buscando. Tô buscando. Ele tá naquele jeito, como você falou. Tá 7 mil o giro, não tá cortando o giro, né? Ó, ó o vaco. O vacozinho, o vaco. Ó o vaco. O vaco eu fui meia-quarta agora. Bela da mãe. Eu usei o vaco agora. Mas anda bem, tá andando legal aí, ó. Tá bem filé agora, mano. Tá bonitão, velho. Tá bonitão. Sem o vaco eu desacelero, velho. Eu usei o vaco, ele usei a charlatanice, hein, Guedes? Aí, eu tô buscando de novo, mas vai chegar no final. Vai chegar no final. Aí, ó. Não, eu passei. Ei, foi o vaco perfeito aquele ali, cê viu? É doido, filho. Eu tava perdendo potência, que eu consegui o passar. Aí foi você que perdeu potência, não foi não? Cê perdeu potência e eu fui junto. Pois é, mano. Eu tava vindo na tua cola, né? Aí tava pegando o corpo de vaco. Aí foi na hora que eu consegui passar. Mas eles ficam andando bem junto, né, cara? Depois que cê fez a modificação aí, ficou legal. Ficou legal. O que que cê achou? Bacana, né? Mano, eu acho que compensa outros carros, hein? Deixa aí nos comentários aí outros carros, mano. E se você quer ver mais o Guetta aqui, mano, vai lá no canal dele. Fala assim, vai mais lá no canal do Microsoft, tá ligado? Vamos fazer muita gravação. Tem muita coisa legal ainda pra acontecer. Vai lá, mano. Se você não conhece o Guetta, se inscreve, tá ligado? Daquele modelo. E a gente vai ficando nessa, né, Guetta? Não te esquece, vai ter lá no canal do Guetta também outro desafio. Já deixa nos comentários aqui os outros carros, demorou? Eu vou ficando nessa. Um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Falou!